Passa o cu que posso Passa o cu que posso E passo o cu que posso Tento ser mais um sujeito certo Mas o mundo não é certo Portanto não me conserto Sempre me senti liberto Deve ser o que atrapalha Tento não cometer falha Faço certo pelo certo Entre o fio e a navalha Essa é a vida que carrego nos ombros Não escorrego nos tombos Cabeça sempre erguida pra seguir na vida Vida essa que alguns distorcem os caminhos E transformam lentamente rosas em espinhos E desde os pegaminhos Já existiam sentimentos Que levavam a discórdia Propagando a intriga Denegrindo a imagem de quem já se destacava E assim segue A nossa Sei que muitas vezes fui mal interpretado Quando estendi a mão Fui apunhalado Aprendi errando e não me sinto culpado Porque sei que é difícil Sem falar de mim Só eu sei Por mim posso E por mim não me sinto culpado E por mim não me sinto culpado Como eu não me sinto culpado Faço o que posso e por mim não me esforço Enquanto outros cavam posso Humildade, respeito, conceito, direito, preceito Da boa razão queijo o peito, que é fundamento do que é que é feito Sonhar com o futuro, pois esse é meu jeito Palhaçada, não aceito, não é da minha natureza Ficar só na defesa, falar na incerteza Snobar a pobreza, praticar a vareza Convidar o inimigo pra sentar na minha mesa Com sua falta de clareza, também de opinião Apertar a minha mão pra sabotar a missão Malharam Judas também, Leandrão, mas eles do lado da traição Só que de fato o céu é o teto de um projeto com o pé no chão Traz vida, população, uma palavra de alegria Um plano de ousadia, boa base, melodia Um sonho de periferia, amizade, lado a lado Ter ação no dia a dia, o amor sendo praticado Construir bom alicerce Com amizade e respeito Evitar quem desmerece Um se acerta ou não é aceito Favela agradece Atitude de quem tem conceito Nossa luta aí não cresce Camilo bem, bom, cada fato, força em debate Cada elemento indo pro combate Cada um que faz sua parte Cada artista com a sua arte Cada cachorro louco que é que late Peso do ouro de ao que que late Peso pesado que no rig bate Concentração pra dar checkmate Passo o que posso e não é cisco Passo o que posso e não é cisco Centro e amor, o adentro e a labuta e o ócio Inimigos, amigos, parceiros de negócios Idas e vindas, vários foram sócios Mas pra seguir em frente tem que tá afim Pedras no caminho, são muitas guerreiro É assim, é assim Se contempla o início da jornada É assim, vou além do entorno e pé na estrada Alguns aliados que posso contar contado nos dedos Confiança difícil a quem dá isso Se aprende com o tempo, me lembro De quantos falaram comigo, apertaram minha mão Irmão, tapinha nas costas na hora de ir embora Bota aqui, irmão Falação, conversinha, buchicho Ah, 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 não faz a minha Se ficasse atenta a só isso, eu nem vivi a minha vida Energia, as carregadas de negativismo Boato espalhar igual praga pra jogar você no lixo Insisto, é dizer que tudo valeu pra chegar onde eu tô O segredo do que dá certo pra mim, sua inveja me passou Rolou estresse, estafa, cansaço, ficou na memória E assim segue a nossa história Ali no chicote do corpo, então sente a punhalada Se o peixe morreu pela boca, você, pela sua palavra, se cala Ao saber que tô bem na moral e firme, irmão Engula a seco, me aplauda de pé, metida, doidão Valeu, vai se afundar, seguindo assim Encontra um rumo aquele que procura ser feliz PASSO IMPOSSO 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 IMPOSTO IMPOSSO 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 IMP E não me não passo, e posso ir por mim, por mim, por mim Passo, e posso ir por mim, por mim E não me não passo, e posso ir por mim, não me é só esforço